Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para a gente encerrar fevereiro com chave de ouro, hoje nós vamos com Flor Bela Espanca. Para a gente começar muito, muito bem esse nosso sábado, rasgando os nossos sentimentos com muita emoção, eu vou ler três sonetos da poeta para a gente. O primeiro, Charneca em Flor. Enche o meu peito no encanto mago, o frêmito das coisas dolorosas. Sob as urzes queimadas nascem rosas, nos meus olhos as lágrimas apagam. Anseio, asas abertas, o que trago em mim? Eu oiço bocas silenciosas murmurar-me as palavras misteriosas que perturbam o meu ser como um afago. E nesta febre ansiosa que me invade, dispo a minha mortalha, o meu burel. E já não sou, amor, soro, saudade. Olhos a arder em êxtase de amor, a boca a saber o sol, o fruto, a mel. Sou a Charneca rude a abrir em flor. Versos de Orgulho O mundo quer-me mal porque ninguém tem asas como eu tenho. Porque Deus me fez nascer princesa entre plebeus, numa torre de orgulho e de desdém. Porque o meu reino fica além. Porque trago no olhar os vastos céus. E os oiros e clarões são todos meus. Porque eu sou eu. Porque eu sou alguém. O mundo? O que é o mundo, ó meu amor? O jardim dos meus versos, todo em flor. A seara dos teus beijos, pão benedito. Meus êxtases, meus sonhos, meu cansaço. São os teus braços dentro dos meus braços. Vi a láctea fechando o infinito. Rústica Ser a moça mais linda do povoado. Pisar sempre contente o mesmo trilho. Verdecer sobre o ninho aconchegado a bênção do Senhor em cada filho. Um vestido de chita bem lavado, cheirando a alfazema e a tomilho. Com o luar, matar a sede do gado. Dar às pombas o sol num grão de milho. Ser pura como a água da cisterna. Ter confiança numa vida eterna quando descer a terra de verdade. Meu Deus, dai-me essa alma, essa pobreza. Dou por ela meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Não tem como a gente não se aprofundar muito na arte de sentir com flor bela espanca. Não é verdade? Quem lê, quem ouve, eu acho um mergulho tão grande nas profundezas da sentimentalidade humana. Eu sempre falo quem tem dificuldade em sentir e não só em expressar aquilo que sente, mas em de fato sentir. Existem pessoas que são mais racionais, são mais mentais. Elas se conectam muito pouco com o sentir a vida. Eu sempre recomendo que essas pessoas leiam flor bela espanca. Porque eu acho que ela é tão profunda e ela vai com uma voracidade tão grande lá dentro do âmago de qualquer sentimentalidade e faz brotar tudo aquilo dentro da gente que até as mentes mais poderosas que domam e tomam o coração humano acabam sentindo alguma coisa além da poesia dela. E se não sente, aí eu recomendo procurar um psiquiatra porque o caso realmente é muito sério e muito grave. Então, eu trouxe hoje esses três lindos, maravilhosos, deliciosos sonetos da poeta para a gente começar o sábado sentindo, encerrar o nosso mês de fevereiro sentindo. A gente se aprofundar, se aperfeiçoar nessa arte de sentir. A nossa vida, ela é sempre tão corrida, a gente está sempre tão preso no automático do dia a dia, a gente coloca no automático até as coisas que não deveria, as nossas relações românticas, as nossas relações com os nossos parentes, mas principalmente com os nossos filhos, que eu acho que é o que tem que ter a maior intensidade de sentimento num bom sentido, não no sentido de controle, de ego, de medo, mas de amar. Eu ouvi uma vez uma frase de uma professora que a gente se controla em amar as pessoas a vida inteira, mas que filho a gente ama com loucura. A gente despeja o que tem de melhor na gente em forma de amor naquelas criaturinhas. Então, justamente porque a gente vive essa vida tão encerrada, tão fechada para o sentir, principalmente quem mora em cidade muito grande, com muito cimento, muito concreto, muito asfalto, a gente tem muito pouco acesso às coisas bonitas, o que faz a gente se libertar da racionalidade e de todo esse ego que a gente vive e conseguir se conectar com o verdadeiro sentir é a natureza. Quanto menos natureza a gente tem, mais difícil é fazer isso. Mas uma boa poesia, um bom soneto rasgado de Flor Bela Espanca, pode fazer isso pela gente sim. Eu sou Lili Magaflor, esse aqui é o Poesia em Flor, o seu canal de poesia no YouTube. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, não esqueça de se inscrever e apertar a sinetinha para sempre que eu postar alguma coisa nova você ficar sabendo. Se você já me conhece, curta, comente, compartilhe, me ajude a fazer o canal crescer. Eu preciso das 4 mil horas, então eu conto com vocês assistindo a este e a outros vídeos para eu chegar lá rapidinho, para o canal chegar lá rapidinho. Eu também sou poeta e você encontra o meu trabalho autoral nas minhas outras redes sociais. No Instagram, eu sou lilima, arroba lilima hflor. No Facebook, você me encontra numa página com o mesmo nome do canal, Poesia em Flor. Eu espero que vocês tenham gostado. A semana que vem já é março, então logo eu volto com muito mais. A semana que vem já é março,